Olá pessoal do canal Super Chique com Pouco, tudo bem com vocês? Peço para você estar visitando meu canal pela primeira, pela segunda vez, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu gostei, compartilha o vídeo, tá bom? Gente, vai no meu canal, tem vários vídeos sobre brechó, tem vídeos, minha coleção de bolsas de brechó, minha coleção de sapatos de brechó, gente, tem vários vídeos, tem uma chanel que eu garimpei em brechó, que eu paguei pouquíssimo, assim, ela tá intacta, já tem quatro anos, ela tá ótima até hoje, então não esqueça de estar se inscrevendo, deixando seu gostei, compartilhando, gente, para ajudar o canal, porque agora eu vou estar dando dicas, gente, de garimpo, como você está garimpando peças que você, que você, peças em potencial, que vocês vão estar conseguindo um preço maior, então esse aqui é o vídeo, o vídeo número 2, eu já fiz o vídeo peças em potencial, parte 1, esse aqui é o número 2, o vídeo número 1, eu vou estar deixando aqui na descrição, Então, ó, esse vestido aqui, eu mostrei ele todo sujo, gente, eu garimpei ele, eu paguei 5 reais, o que acontece? Ele tava todo sujo, olha, essa parte aqui, ele tava toda encardida, é um vestido lindo, gente, ele é de dama de honra, mas ele é um estilo, é um estilo vitoriano, ó, Que ele tem umas amarrações assim, que tipo corcelê, olha que coisa linda o bordado dele, aí ele tava sujo, ele tava com as pérolas soltando, então mostrar aqui atrás, ó, aqui atrás ele tinha pérola, o que que eu fiz? Como aqui o cabelo da criança ou da jovem, né, sempre cobre essa parte, eu tirei e coloquei aqui onde tava faltando, e essas pérolas eu reforcei todas, então vamos lá, gente, eu paguei 5 reais nesse vestido, né, ele todo sujo, aí eu peguei, lavei, então eu coloquei vênish, coloquei candida, Pra você ver se uma peça é realmente vintage, você tem que lavar, gente, você colocou candida, rasgou, é porque não é um tecido de qualidade, não vale a pena você comprar, que ele não vai durar mais 20 anos, aí o que que eu fiz? Eu peguei e lavei, gente, olha a diferença, vai lá no vídeo 1, vê como que tava essas mangas, e vê agora o resultado, aí o que que eu fiz? Isso aqui, ele tinha umas tiras, gente, que tava toda desmanchando, eu fui na cidade e comprei essa fita, então faz o cálculo, eu peguei, comprei vênish, eu paguei 8 reais, paguei 5 reais no vestido, dá 13, essa fita aqui eu paguei baratinha, eu paguei acho que foi 2 reais, então dá 15, paguei mais quase 15 reais de ônibus e metrô, pra mim comprar essa fitinha barata, então dá 30 reais, Então, é, as pessoas se enganam, porque você pagou uma roupa 5, você tem que vender por 10, então você tem que colocar valor no seu produto, porque é um produto vintage, de qualidade, eu vou tá, depois eu vou tá pendurando ele, vou tá mostrando pra ele depois de pronto. Agora eu vou passar a fita, e vou tá mostrando pra vocês como o vestido vai ficar, outra peça também, gente, que tá vendendo bastante pra quem vende na internet, são peças de linho vintage, eu vou tá mostrando, dando um exemplo pra vocês, Essa blusa aqui, gente, ó, ela tá bem branquinha, ela é de linho, aquele linho brás pérola, eu ainda não passei, gente, porque assim, é loja no shopping que vende peças de linho, eles não vendem uma camisa por menos de 400 reais, Então, as pessoas estão procurando muito peças de linha vintage, essa aqui, ela veio toda amarelinha, eu peguei, coloquei na candida, coloquei no vênish, gente, ela não rasgou, vou mostrar pra vocês, olha o exemplo, A etiqueta desfiou toda, rasgou com a lavagem, mas a peça tá intacta, não lavou, olha, a costura dela tá intacta, então são peças, gente, que vale a pena, pelo menos aqui no sudeste, em São Paulo, as pessoas amam linho, Eu prestei serviço pro hospital Einstein, gente, e lá só vai gente top mesmo, sabe, gente, riquíssimo, como o pessoal lá gosta de linho, gente, essas camisas de linho lá, todo mundo usa, Então, a peça pra quem vende na internet, vende no Instagram, é venda certa, gente, no mínimo que você vai vender uma blusa dessa no Instagram, pra pessoas ricas, você vai vender ela por 60 reais, tá um preço ótimo, Então, a peça aqui, pra você investir, primeiro você lava, você lava e, e assim, ó, é uma peça CGC, que tem mais de 20 anos, ó, eu vou cortar a etiqueta, vai ficar uma peça nova, ó, A única coisa que estragou foi a etiqueta, que não é de linho, porque eu esfreguei mesmo, mas olha, gente, ela ficou linda, tirou todas as manchas, ó, aqui embaixo do braço que tava amarelo, ó, Ficou branquinho, não ficou nada amarelo, então, isso que são peças em potencial, isso aí é dica pra quem tá começando a garimpar, pra quem quer começar a vender no Instagram E não sabe o que vender, é investir em peças vintage, e peças que tem qualidade, são peças de tecido caríssimo, peças que sim, se você for comprar um metro de linho, Aqui, no mínimo, você vai pagar 80 reais, dependendo do linho, se for o braço pérola, você vai pagar 130, 140, então, e se você for pagar uma costureira pra fazer, Uma costureira vai cobrar de 60, né, aqui é a luz, gente, tá tudo branquinho, mas a luz tá ruim, então, você, olha os botões dela, originais, olha que coisa linda, gente, ó, Eu coloquei candida, coloquei vênixi, o brilho continua, então, uma costureira vai cobrar, se for de 50 a 80 reais no bairro mais pobre, Se for um bairro nobre, vai cobrar 150 reais pra fazer uma camisa, então, vale muito mais a pena a pessoa ir no Instagram, procurar uma loja, né, um brechó de qualidade, E comprar uma peça dessa aqui, com linho brás pérola, né, um linho lindíssimo, que a pessoa vai colocar com uma calça jeans nova, Ou uma calça de brechó mesmo, uma calça social, e vai ficar chiquérrima, ninguém nem vai saber se você comprou no shopping, Ou se você comprou no brechó, então, vamos lá, gente, eu vou tá passando a fita, então, eu vou tá voltando com vocês. Ó, mostrar pra vocês a fita que eu comprei, ó, é uma fita mais ou menos da cor do vestido, essa parte aqui é mais claro e aqui é mais escuro, tá bom? Prontinho, gente, olha, passei a fita, olha que coisa mais linda esse vestido, gente. Ele é um, assim, é tipo assim, um corcelê, e aqui ele é um modelo vitoriano, e é um vestido CGC, né, pra casamento, pra aniversário. Então, gente, valorizem o produto que vocês vão vender. Vocês têm que saber colocar preço nas peças de vocês, que nem você paga 5 no vestido, a condução pra você comprar, ou então a gasolina do carro pra você comprar. Depois você vai, você vai gastar energia, água, sabão, vênish, depois você vai comprar uma fita dessa, né, que nem aqui a gente vai lá no centro, na 25 de março, Se você paga, quem não tem carro, paga 13 de metrô e ônibus, quem tem carro, a gasolina é tão absurdo, é capaz de pagar 20 de gasolina, mais 10 de estacionamento. Então, na realidade, esse vestido vai sair por quase 50 reais. E as pessoas olham, não, você pagou 5, tem que vender por 10, não. Isso aqui é pra ensinar vocês a estar valorizando o produto. Agora eu vou colocar ele no sofá, e vou estar mostrando ele por inteiro. Eu ia colocar no sofá, gente, só que a claridade aqui é melhor. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse vestido. Gente, olha como que estava naquele vídeo. Olha como que ficou, gente. Ele tá lindíssimo. Então, gente, o modelo vitoriano é isso aqui, ó. Esse decote e essa amarração aqui em corcelê, que eu tirei aquela fita velha, coloquei essa nova. Olha o detalhe, gente, o tanto de tule, de forro que ele tem pra ele ficar bem rodadinho, olha. Todos eles com candida e vênish, olha, não estragou nada, gente. Gente, perfeito. Então, isso que é uma peça em potencial, tá bom? Então, é dica pra vendedoras de brechó, né? Pra quem quer montar seu brechó, pra você ter um olhar mais apurado, gente. Encontrou peça suja, descosturada? É assim, ó, quando tá descosturada aqui. Então, você pega uma agulha em casa, você mesmo costura. Agora, quando tá furado, aí é diferente. Aí fica mais caro, mais difícil. Mas olha esse vestido, que coisa mais linda. Esse vestido aqui numa dama de honra, numa menina que vai fazer o aniversário, gente. Gente, não tem, se você for procurar em loja, você não encontra um vestido com essa qualidade. Então, gente, pra mais dicas sobre garimpo, se inscreva aqui no canal, deixa seu gostei. Vai ter vários vídeos. Eu vou tá fazendo um garimpo raiz, num brechó bem, num brechó não, é um brechó mesmo. É um brechó bem grandão. Eu vou tá mostrando pra vocês peças que tem potencial e que não tem, tá bom? Então, não se esqueça de dar, deixando seu comentário, tá bom? Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.